Na leitura de hoje, o Cordeiro abre os primeiros seis selos, enviando o juízo de Deus à Terra. Os selos descrevem o período contínuo em que o povo de Deus está no processo da vitória. A cena da abertura dos sete selos de Apocalipse 6 deve ser entendida, assim como os eventos que ocorrerão na Terra, entre a cruz e a segunda vinda, como um foco especial no Evangelho e na experiência do povo de Deus no mundo. Segundo, os sete selos de Apocalipse 6 e 8, assim como as sete trombetas, cobrem o mesmo período de tempo das sete igrejas. Podemos dizer que, enquanto as mensagens das sete igrejas se referem a aspectos internos, as mensagens dos sete selos se referem a aspectos externos da igreja cristã ao longo da história. Vamos a um resumo. O primeiro selo se refere às vitórias do Evangelho e de Cristo no primeiro século. O segundo selo nos lembra as perseguições cruéis que os filhos de Deus sofreram. Diferentemente do primeiro selo, o terceiro selo se refere ao período de apostasia e ensinamentos errados do cristianismo. O quarto selo cobre a terrível Idade Média, época muito difícil para os cristãos. O quinto selo apresenta simbolicamente o clamor dos mártires da Idade Média. O sexto selo fala de grandes sinais literais que apontam para o fim dos tempos. Lembremos basicamente de quatro grandes sinais históricos. Número um, o terremoto de Lisboa em 1755. Número dois, o sol que se tornou escuro em 1780. Três, a lua que se tornou como sangue em 1780. E quatro, a queda dos meteoritos em 1833. Apocalipse 6 envia uma mensagem permanente e poderosa ao povo oprimido de Deus que vive entre a cruz e a segunda vinda e experimenta aprovações e sofrimentos neste mundo. No meio do sopro dos ventos, por estranho que pareça, o povo de Deus tem a firme garantia de que Jesus Cristo ainda está no trono nos lugares celestiais. Deus está no controle, amigo. A sua promessa, dada há cerca de dois mil anos, permanece firme como lá no início. Eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Desfrute dessa promessa. Que Deus abençoe você.